Vamos tomar um cafezinho antes de entrar na água, botar o jet ski, dar um rolé Uma visão do lago aí, pra vocês, sábado aqui, final de semana, feriado, é, essa marina aqui, você paga 10 dólares pra descer o teu barco, o teu jet ski na água, na rampa aqui, duas rampas Tem foguetes ali, ó, ali no campo Hey, it's going on, buddy You're on the floor or something There goes, like, right there Olha lá embaixo aqui, ó, só montanha, só no neutro aqui na transmissão automática Yeah 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 Tchau.